Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponta aqui na área, mano, chegando, vou trazer mais vídeo de localizações diárias aí Já ia esquecendo, mano, de fazer de hoje Mas a Maiara me lembrou aí e por isso que eu resolvi trazer aqui pra vocês, galerinha Localização de área, mano, são localizações que todos os dias vão estar disponíveis no mapa aí Dos eventos dos traficantes, da Gamban e também do Baú no Naufrágio Mas sem mais delongas, galera, bora logo aqui pra primeira localização dos traficantes Que tá aqui próximo a esse foguete, aqui em Montchillage É esse carinha que tá vim aqui, ó, tá? Esse aqui é o primeiro traficante pra data de hoje Você vai chegar aqui e vai vender seus produtos pra ele Todos os traficantes, galera, tem uma droga que eles vendem que tá sempre pagando melhor Esse aqui, no caso, é a maconha, no caso ele tá pagando ali a 3.060 cada uma Então vai dar um total de 3... vai dar um total de... de... 30.000, se não me engano, não 3.600, ó lá, ó, não, 30.600 que deu, tá? Então esse aqui é a droga melhor que ele tá pagando Aí, além disso, ele compra outras também, como aqui a metafetamina, né? Também temos aqui a coca, tá? E também tem um ácido, beleza? Isso aqui são as drogas que você vai vender aí pros traficantes Cada traficante, ele paga sempre melhor em uma... em uma droga específica, beleza? Olha só, aqui é a localização exata desse primeiro traficante Ponto de referência, você tem aqui a loja número 7, beleza? E já vamos aí pra segunda localização Já o segundo traficante, galerinha, tá aqui atrás desse posto aqui, tá? Em frente aqui, essa loja ali da Desconto Stories Aqui em... um deserto de Gran Senhora, tá? Só você vir aqui, ó Deixa eu abrir aqui no mapa certinho a localização Aqui tem um presídio, aqui tem a pista do Travel Mas você pega por referência essa oficina aqui, tá? Que é a Lozantos Custo número 5 Também tem aqui a loja da Desconto Stories número 4, beleza? Você vai chegando aqui, você vai estar encontrando aqui o traficante Que é esse aqui Já esse aqui, mano, ele tá pagando melhor na meta, tá? Ele tá pagando 18.500 em cada O que vai dar aí na casa de 37.000, se não me engano, exatamente 37.000 Você vendendo as duas melhores, tá? Além disso, também tem as outras drogas também Tá? Então compensa você vender pra eles, tá? Aqui eu vou estar vendendo já as minhas todas aqui pra esse carinha aqui, tá? E como eu disse, eles sempre vendem Eles pagam sempre melhor em uma única, tá? Então compensa mais você vender as que do que você vender nos esquemas Mas vale lembrar também que essa semana, galera Começou hoje, tá? O evento dos motoclubes aqui no jogo Então hoje tá pagando melhor E também tá tendo essa camisa aqui que eu tô vestindo Tá? Você fazendo umas missões aí, se eu não me engano Tá? Então vamos lá pra terceira localização agora E o terceiro e último traficante, galera Tá aqui próximo, aqui a loja Luxury aqui, ó Loja de luxo, né? Que também atualizou os veículos dali Ele tá aqui atrás, tá? É só você entrar aqui atrás da loja de luxos ali de carros, né? Aí você vem aqui atrás, ele tá ali parado É aquele mano que tá aqui Já vou estar abrindo o mapa e mostrando pra vocês Esse aqui é o terceiro traficante, tá? Ele tá localizado aqui, ó Atrás aqui da Luxury Autos, como eu disse, né? Ou também aqui, também tem esse salão aqui, né? Que é a barbeira número 1 E também tem aqui a Ponsus Boys número 1 também, tá? Você vai estar encontrando ele aqui nessas redondezas Só você chega aqui e falar com ele Esse aqui, galera, ele já tá pagando melhor Se você ver aqui, ó, a cocaína Ele tá pagando 38.600 em uma única unidade, cara Então ele tá pagando muito bom pra essa aqui Tá? É só você vender aqui seus produtos pra esse E aí, e a meta também, vender todos aqui Pronto, galera Então, quando você vender todos os seus produtos O valor que você vai estar ganhando Esse valor que tá aparecendo aí na tela, beleza? Você vai estar ganhando esse valor aí Vendendo hoje todos os seus produtos Para o evento dos traficantes E agora, galera, vamos pra localização da Ganvan Lembrando que a Ganvan, galera, tem um macete Se você chegar no local onde eu vou falar hoje E ela não estiver lá É só você trocar de sessão Que ela vai aparecer lá, beleza? Então bora lá pra localização dela A Ganvan de hoje, galera Ela tá aqui próximo aqui ao ponto de táxi Eu tô vendo táxi ali atrás O cassino ali pra trás Só você vir reto aqui nessa rua Saindo do cassino, passando pelo ponto de táxi Você vem pra cá Ela vai tá aqui atrás, tá? Você vem aqui, ó Tem esse posto de gasolina ali como referência, né? Você passa aqui pelo posto Se você vir por aqui Ela tá aqui atrás Dessa lojinha que tem aqui na esquina, tá? Aqui, ó Vendo aqui a Leroy's Aí tem esse break fast Tá? Se tanto faz você vir por ali ou por aqui Você vai encontrar a Van aqui, ó Ela tá estacionada aqui Beleza? E as armas da Ganvan, galera De hoje mudaram, tá? Toda semana muda Toda quinta-feira muda as armas E as armas que estão disponíveis hoje, galera São machete SMG tática Escopeta de ataque Escopeta automática Lança granada compacto Micro SMG Pistola AP E o revolver pesado, galera E bora lá agora Atrás do baú do naufrágio Pra você que quer ganhar 25 mil 25 mil dólares aqui no jogo Ou pra você que quer desbloquear o traje da fronteira também Beleza? E 2 mil de RP Bora lá então pra localização Já o baú do naufrágio, galera Tá aqui, tá? Nesse local aqui Em Paleto Cove Atrás dessas pedras aqui, ó Dependendo do horário que você vier Pode ser que esteja à noite E a maré tá alta E você não vai conseguir visualizar, tá? Deixa eu primeiro mostrar aqui no mapa Onde que tá a localização dele, ó Tá vendo aqui, ó Paleto Cove Você vem por aqui pela estrada Desce aqui E vem aqui pra essa praia Ele vai tá nessa pedrinha aqui, ó Tá? Atrás dessa pedra aqui Só você vir aqui Quando você chegar aqui perto Você já vai começar a escutar o barulhozinho Do tintinadozinho Do sino, né? Deixa eu ver aqui Onde é que ele tá? Ah, mano Eu já peguei o de hoje, cara Por isso que não tá dando de aparecer aqui Eu esqueci que eu já tinha pego ele Mas ele vai tá localizado bem aqui, tá? Tá? Mas é aqui a localização dele Se você não achar ele aqui É só você trocar de sessão E voltar novamente Que você vai tá achando, tá? Então é isso, galera Esse é o vídeo Espero que vocês tenham curtido aí Deixa o like de vocês aí pra fortalecer Se inscreve Ativa a notificação Caso você não for inscrito Se você curte o vídeo de GTA E também dicas de informática Mano Se inscreve aí Tamo junto É nóis Valeu Fui